Bem, bom dia, estamos aqui de volta no canal DRM, canal dos livros apócrifos, muito prazer, meu nome é Denilson, firme e forte, mais do que nunca. Eu queria chamar a atenção de todos vocês para uma notícia que saiu essa semana, né, da empresa Neuralink. Essa empresa do Alan Musk, essa empresa Neuralink, e foi publicado o seguinte, a empresa de Alan Musk vem estudando como fazer implante de placas eletrônicas dentro da cabeça de pessoas há anos. Olha só, escuta aí, e Alan Musk garante que será possível curar, será possível curar problemas neurológicos dos mais diversos, muitas das doenças para as quais a gente ainda não descobriu a cura. Olha só, olha essa notícia aí, e a gente vai ver agora, a gente vai mudar a página, só para você fazer um comparativo, você pensa que a gente está inventando coisa, falando que, ah, essa é a teoria da conspiração e tal, né, o pessoal está inventando um negócio de chip na cabeça e tal, olha aí. Deixa eu ver a outra parte aqui, ó, a outra parte dizendo o seguinte, a chip da Neuralink, de Alan Musk, pode ser testado em pessoas em 2022. Fundado em 2016, a Neuralink tem como objetivo desenvolver chips que possam ser implantados nos cérebros de seres humanos, permitindo a interação direta com os computadores, então, é, já há uma clara evidência de que, é, esses programas serão, né, é, serão implantados, né, ou seja, já é um início, gente, quando essa notícia já saiu, é porque já está tudo esquematizado, é, tudo armado já, é, agora é um caminho sem volta, né, você começou, é um caminho sem volta. Vamos ver agora aqui, vamos ver agora aqui uma coisa importante, vamos ver uma coisa importante aqui agora, Apocalipse de Elias, Vamos ver lá no Apocalipse de Elias, vamos ver o que está escrito lá, e depois a gente vai no Apocalipse normal, né, deixa eu ver aqui, olha, escuta aí, ó, escuta essa aí, no capítulo 20 do livro apócrifo de Apocalipse de Elias, está dizendo assim, ó, o anticristo, tu praticaste todas as grandes obras que um dia foram realizadas pelos profetas, então, os profetas não não curaram o enfermo, não libertaram a pessoa, por exemplo, o Eliseu deitou sobre uma criança e ela ressuscitou, né, e outros, vários outros que oraram lá e o milagre aconteceu, né, está assim, ó, tu praticaste grandes obras que pelos profetas, mas os mortos, tu não pudeste ressuscitar, então, tem uma coisa que o anticristo não vai poder fazer, é ressuscitar morto, ele vai poder fazer tudo, gente, você vai ver paralítico andando, tetraplédico voltando à função normal, tudo, tá, o Elon Musk, aí é Neurolink, com aquele outro programa da Meta, Metaverso, é, os dois vão ser um braço só, e as pessoas que, nesse mundo, será o perfeito mundo, o mundo de Bob, né, pessoal, só vai estar nesse mundo, mas fora da realidade, ou seja, eles vão tentar mudar o templo, o templo somos nós, pessoal, nós somos a morada do Criador, no nosso código genético, existe a nossa, tem uma assinatura no nosso DNA, de cada um de vocês seres humanos, o nosso pai Arro, que o fez com carinho, essa, essa, essa moradia para o teu espírito, para a tua alma, que é o teu corpo, o homem, está tentando ser maior do que o Criador, quem é que foi querer ser maior do que o Criador, gente, que vocês conhecem, quem é que falou, subirei o céu e se assentarei no seu lugar, só tem um ser que foi tentar fazer isso, e ele não conseguiu, ele é poderoso, hein, esse ser é poderoso, o nosso pai, ele, ele determinou, dia, mês e ano para a gente, nós temos dias contados aqui na Terra, não adianta você, tem pessoas que querem se perpetuar, na marra, contra a vontade do Criador, você acha que o Criador não conhece cada ser humano? Não, mas isso aí é um avanço da tecnologia, tem como benefício, né, porra, curar as pessoas, beleza, tem como benefício curar as pessoas, eu sei que tem como benefício curar as pessoas, mas será que é só isso mesmo? Será que aí não tem, não está junto com essa, te dando alguma coisa, mas vai querer algo em troca? Você imagine se todas as pessoas forem chipadas, todas estarão sujeitas a um ser só, não é isso? é um comando de alguém, de um computador, será que não é isso que está vendo aí? 2030, governo único, governo de Nirod, Nirod que fez assim, uniu todos os governos um só, aliás, os filhos de Nirod, eles nunca esqueceram isso, gente, e até hoje eles não vão esquecer, pode ter evoluído, pode ter tudo evoluído, mas eles continuam praticando, praticando a ideia, é como se seguisse uma linhagem do seu pai, ele segue a linhagem que foi passada para eles, eles são obedientes, as pessoas estão no topo desse mundo, eles são obedientes, e esse anticristo aí, praticar, deixa eu ver aqui uma outra parte aqui, tem uma parte que fala, tem uma parte que fala muito legal do anticristo, vamos lá nessa aqui mesmo, essa do anticristo, e quem é esse anticristo, quem vai ser o anticristo, gente, o anticristo tem que ser um ser humano, né pessoal, ele, ele vai ser um ser humano, ele vem falando como é que ele vai ser, então tu praticaste todas as grandes obras, que foram realizadas pelos profetas, mas os mortos tu não pudeste ressuscitar, porquanto, sobre a alma não tens poder algum, por isso é que reconhecemos em ti, o filho do pecado, olha aí, filho do pecado, desavergonhado, ouvirá isso, encher-se-á de furor, e ordenará que ateem fogo aos altares, e que os justos sejam manejados, e lançados sobre ele, para que ardam, naquele dia, o coração de muitos, se revoltará contra ele, e acudirão a presença exclamando, este não é ungido, pois ungido não mata o justo, e não persegue, os amantes da verdade, não procura dele muito, não procura ele muito mais convencê-lo, com sinais e obras e prodígios, então, por um tempo vai ser bom, por um tempo vai ser maravilhoso, não se espante, se vocês verem isso daqui para frente, vai acontecer sim, porém depois, depois é que ele vai se revelar, porque a verdade, vai ter pessoas pregando a verdade, pessoas dizendo, olha só isso aí gente, isso aí é uma ilusão, é uma ilusão, vocês vão ganhar no primeiro momento, mas vocês podem ter certeza, de que vocês já venderam a sua alma, já deixaram a sua alma para o anticristo, mas ele vai ficar revoltado, revoltado com os que não se sujeitam a eles, os que não acreditam neles, que confiam no Criador e Arro, e no nosso Salvador e Arrocho, a nossa missão pessoal, é não ficar defamando ninguém aqui, em nenhuma empresa, nada, a nossa missão é alertar para as pessoas, sobre a salvação, o único nome que pode te dar salvação, é Yahushua e Arro, são os nomes que podem te dar a salvação, então, prepara o teu coração, porque esse anticristo já está no mundo, e ele já veio com essa notícia aí, que eu passei para vocês, que vocês tenham um ótimo dia, e que o nosso Criador, e Arro esteja na sua vida, então, preste atenção em, o anticristo, ele já está botando já, as suas patinhas de fora, para mostrar, para que ele veio, não esqueça de dar o seu like, e de retransmitir esse vídeo, para todas as pessoas, bom dia pessoal, at farkbu segundo dia, vamos lá. vamos lá. ? Tchau.